Uns falam isso no privado, outros falam isso abertamente porque não tem medo de ser podre, como o Jair Renan, o rato misojólido, fazia tempo que ele não entrava aqui na Galãs Fez, agora ele voltou a ser notícia, por quê? Porque ele que é pré-candidato a vereador lá em Balneário Camboriú, fez esse comentário aqui, é um comentário contra uma pessoa que eu não tenho apreço nenhum, mas veja bem o nível rasteiro dessa turma. Pré-candidato a vereador, Jair Renan, faz post homofóbico contra Eduardo Leite. Meu governador dá fuzil e segurança, dá fuzil mesmo? Jorginho Melo tá dando fuzil? Porque se tá dando fuzil eu vou pegar um aí, cara, enquanto o nosso vizinho dá outra coisa. Mas o Jair Renan, você tem que entender o seguinte, meu amigo, o cu é dele, não é seu. Então, se é dele ele dá pra quem quiser, quantas vezes ele quiser, quando ele quiser, não é da tua conta. O Léo Dias mostrou numa reportagem que você nem refutou, que provavelmente você também fez isso já, e qual o problema? Só tem que dar conta disso pro seu pai. Provavelmente ele deve ter te deserdado, tirado fora da herança, mas pra mim mesmo não faz diferença, meu amigo. O filho 04 do ex-presidente, Jair Renan, fez uma publicação homofóbica no Instagram, citando indiretamente o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que assumiu publicamente ser homossexual. Jair Renan escreveu que o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, dá fuzil e segurança, enquanto o vizinho dá outra coisa. Santa Catarina segue sendo o estado mais seguro do Brasil. Meu governador dá fuzil e segurança, enquanto o nosso vizinho dá outra coisa. Publicou 04, que é pré-candidato a vereador na cidade de Balneário e Camboriú, e vai ganhar, hein? E vai ganhar, porque é fácil ganhar lá. Ele trabalhava no gabinete do senador Jorge Seife, mas saiu do cargo para disputar as eleições, caso eleito aos 26 anos, será o quarto filho de Jair Bolsonaro a entrar na política. Recentemente, Jair Renan levou uma bronca do pai, após insinuar que os moradores do Rio de Janeiro, seu estado natal, não são honestos, e que era catarinense por opção. Sabe por que eles falam tão mal de Santa Catarina? Porque somos um povo trabalhador honesto. Por isso que eu saí do Rio de Janeiro, viu? Um filho do Bolsonaro falando que é trabalhador, meu amigo. Isso só pode ser piada. O cara vai colocar o quarto filho na política. Ninguém nunca trabalhou na iniciativa privada, que eles tanto defendem. O Eduardo Bolsonaro era a Polícia Federal. O Flávio Bolsonaro fingia que trabalhava como advogado. O Carlos Bolsonaro virou vereador menor de idade. Propôs dois projetos de lei na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. E ele está lá porque é conveniente. Ele nem tenta algo maior, ele até conseguiria, mas ele nem tenta. De tão vagabundo que ele é. O pai do Jair Renan nunca trabalhou na vida também. Foi direto para o Exército, do Exército para a Política. Ah, mas Política não trabalha. Militar não trabalha? Trabalha. Mas não é o caso do Bolsonaro, tá? O caso do Bolsonaro é diferente. O cara também passou a vida inteira dele lá na Câmara sem propor nada. Só fazendo discurso bravateiro e sendo vivandeira da ditadura. Aí vem esse outro moleque aqui. Um moleque que não tem nem carteira de trabalho. Não deve ter tirado carteira de trabalho. Não empreendeu, fez porra nenhuma. A vida inteira em festa, em balada, tomando copão de vodka com energético. Pegando filha de miliciano, diz ele, né? Que é o pegador do condomínio e vivendo a barra. Depois, supostamente, aí namorando um outro cara. Diogo Pupi. Tem problema, viu? Não tô falando aqui, fazendo juízo de valor, não. A vida inteira na balada. Aí ele vai pra Santa Catarina. Ele acha que virou catarinense do nada. Que também, assim, não tô dizendo que seja necessariamente bom. E aí vem com esse discursinho. Quanto o pessoal do Rio de Janeiro. Não, porque nós, os catarinenses, somos trabalhadores. Você, trabalhador, caiu no teu colo uma vaga no gabinete do Jorge Seife. O que você fazia ali? Nada. A gente sabe que nada. Você nem aparecia no gabinete. Falar que você é trabalhador, meu amigo. Imagina só se os cinco filhos, seis filhos do Lula. O Lula tem um monte de filho também, né? Os cinco filhos do Lula fossem tudo político. Nenhum é. Nenhum é. E os caras tem que ficar procurando o quê? Ficar procurando mensagenzinha de WhatsApp. Pra ver se cola alguma coisa nos caras. Imagina o escândalo que seria se todos os filhos do Lula fossem políticos como os filhos do Bolsonaro. Só a Laurinha, que ainda não é, porque não tem idade. Mas aqui uns quatro anos ela vai ter. E ela vai se candidatar e vai ganhar também. E não enganem-se em vocês, achando que, ah, não, essa vai vingar a família, não sei o quê. Essa vai ser de esquerda. Não vai ser nada, cara. Vai ser a mesma coisa. Os frutos dessa família aí só caem no pé, mano. Só caem perto do pé. Os frutos só caem perto do pé. A filha da Micheque, a filha da Micheque já tá toda enrolada aí, com questão de dinheiro, de golpe, os caralho. É outra filha que ela tem, né, mais velha. Então é tudo vagabundo. Família do Bolsonaro é tudo vagabundo. Bolsonarista é tudo vagabundo. Galera da extrema-direita é tudo vagabundo. Os caras fazem de tudo pra atacar o Estado, tá? Pra diminuir o Estado. Só que eles não abrem mão de ganhar o salário deles do Estado. Jamais. Até vagabundo que tem pai rico, tipo Paulo Cogos, tá tentando uma vaguinha. É tudo vagabundo. Eles adoram acusar as pessoas do que eles são. Eles são os verdadeiros vagabundos. Essa família Bolsonaro é repleta de vagabundos, velho. O maior vagabundo é o pai e os filhos são iguaizinhos. Lennon M. Falou machão que dorme com amigo após o rolê. Vanessa Cantaruti. Extrema-direita, assim na extrema-direita. Mete pau na maca e só aproveita dela. Não, e outra, né? Mais uma vez, a gente tendo aqui que sair em defesa do Eduardo Leite, velho. Sabe? A gente não quer, a gente não tem nenhum carinho pelo cara, nada. Mas a gente tem que sair em defesa do Eduardo Leite, porque os caras são tão baixos, né? Que é o caso, né? É o caso. Sair em defesa do governador do Rio Grande do Sul. Temo Eta, gratidão pela live, Helder. Ótimo fim de semana a todos. E sigamos na luta, não passarão. Obrigado, Temo Eta. Valeu aí pelo carinho, pela parceria, pela colaboração e pela sua audiência, viu? Muito obrigado mesmo. Gabriel Santos. Helder, viu a pesquisa que o Intercept repercutiu, dando conta de que o atentado não influenciou o Facho nas intenções de voto no país mais poderoso do mundo? Não influenciou muito aqui no Brasil também, não, a facada. Isso aí é uma teoria que é meio furada, assim. Na prática não influencia tanto assim, não. Ricardo Abade. Minha madraça é uma puta oportunista. É. Foda, né, cara? Os caras mandarem uma dessa. Rosigat. Querem atormentar a vida pessoal do Lula, mas ele tira de letra. Já tinha lido aqui. É isso aí, é isso aí, cara. É, mas o... É, o Eduardo Leite apoiou, apoiou, mano. Apoiou, mas ele tá agora experimentando na prática o que é ser um irresponsável político, tá? O que é ser um irresponsável político? Ele tá vendo na prática. Ele vai mudar? Não. Não, porque ele vem de uma formação política, de burocratas, tucanos, jovens, que acreditam em todas as ladainhas liberais, meritocracia, austeridade, é preciso menos Estado. Aí ele cai, né, em qualquer discursinho que seja parecido com o dele, mesmo que esse discurso tenha todo um caráter fascista, como foi o do Bolsonaro. Ah, mas o Paulo Guedes vai ser o fiador dessa campanha, então não tem como a gente resvalar no fascismo. Claro que tem, claro que sim, historicamente isso é comprovado. E o Eduardo Leite tá vendo agora. E ele sabe disso, ele nunca vai assumir isso publicamente. Mas ele sabe, tá? Ele sabe que se fosse o Bolsonaro o presidente, ele não teria o amparo que está tendo agora. É obrigação, claro. É obrigação do governo federal ajudar um Estado numa situação como a do Rio Grande do Sul. É obrigação também vacinar a população inteira no caso de uma pandemia. O Bolsonaro não retardou a vacinação? Você acha que ele não retardaria o quanto pudesse também essa ajuda ao Eduardo Leite? É claro que sim. Isso é bem óbvio. E ele sabe, obrigado. Ele sabe disso. Mas ele nunca vai assumir. Até porque desde o início dessa história, das enchentes no Rio Grande do Sul, ele faz de tudo pra tentar expor o Lula de uma maneira que não condiz com a atuação do governo federal. Então, não dá pra esperar muito do cara, mas por outro lado, por outro lado, o que a gente sempre diz aqui. Se quer criticar o Eduardo Leite, critique ele pela política. Porque talvez aí, nesse ponto, no ponto de ele ser casado com outro homem, da orientação sexual dele, coisa e tal, isso talvez seja a única coisa positiva na vida do Eduardo Leite. Porque todo o resto fica difícil pensar alguma coisa que seja interessante, tá?